Já que você aventureira aí, mais uma vez, tô com o meu amigo Lala aí, ó, Ronaldo. Um abração. Olha o presente que eu ganhei, ó. Aqui, ó, um dente de jacaré. Meu parceiro me deu aí. Então, toda vez que eu estiver fazendo vídeo nas minhas aventuras, eu vou estar usando. Vou dar um salve aí pra galera. A gente tá aqui na lagoa aqui, ó. Lagoa do Barro Vermelho. Em Belforrus. Vamos pegar uns peixinhos. Vou dar um salve pro meu parceiro, Renan. Puxou, levou, raspou. O moleque é brabo na empinação de bicicleta. Vou tentar botar o link dele aí. Quem quiser dar uma moralzinha pro moleque aí. Moleque é bom. Dá um salve também pro meu parceiro, Márcio Gavião. Eu chamo ele Márcio Gavião. Porque ele pegou um gavião. Tava enrolado na linha. Levou lá em casa pra me cuidar do bicho. Cuidei, soltei. Aí eu salvei meus contatos lá. Márcio Gavião. Mas ele tá ligado quem é. Lá de Nova Aurora, meu parceiro. E o André Freire, meu parceiro. Trabalhou comigo. Motorista. Tá aí. Feito o salve aí. Vou apertar o pause aqui que meu amigo vai dar umas tarrafadas pra gente pegar uns peixinhos. Tá aí. Na preparação. A gente vai tentar pegar aqui uns cascudos. Limpa vidro. Aqui também tem tilápia. Eu tô querendo botar ela na minha caixa d'água lá. Ele vai dar uma moral aí, meu parceiro. Eu tô querendo botar ela na minha caixa d'água lá. Ontem foi muito que pegou ontem. Só que ontem não deu pra filmar. Então, hoje eu vim aqui dar uma conferida de novo. Ó. Tilapinha já tá pulando ali. Ó. Cascudo, tilápia. Boa, soltou. Mocou no peixinho da boca ela. Ih, caiu uma tilápia aí agora. Soltou. Fazer um videozinho curto, galera. Só pra não ocupar muito tempo aí. Tá muito sol também, não tá dando pra ver. Cadê? Aí o cascudo. A tilápia. Cidade de tilápia. Cascudo. Tem galera aí, tem na região. Chamam de limpa vidro. Limpa fundo. Limpa fundo. Desculpa, pedra. Vários nomes. Deixa eu catar aqui. Essa é pra caralho. Tô filmando assim na frontal, gente. De frente. Meu celular caiu, quebrou a câmera do fundo. E eu não trouxe o GoPro, porque aqui é uma região meia duvidosa. Então eu fiquei com receio de trazer o capacete com o GoPro, entendeu? Que é meio deserto. Então eu preferi vir só com o celular. Vou esperar ele puxar essa tarrafada aí. Aí vou encerrar o vídeo aí. Aí agradecer a galera aí que tá se inscrevendo aí no canal. Tá dando força aí. Conforme meus amigos encontram comigo na rua e pedem o like aí, o salve. Eu vou dando o salve. A galera também tá me chamando lá nos comentários lá e pedindo o salve. Eu tô dando. Vou tentar não deixar ninguém de fora, valeu? Aí mais um limpa-vidro. Valeu, galera. Vou encerrar. Valeu. Lagoa do Barro Vermelho. Meu amigo Lala. Nelém tá sempre comigo aí. Me deu um presentão aqui, ó. Fiquei feliz da vida. Dentezinho de jacaré. Valeu. Um abraço.